Vamos lá meus amigos, mais um da série Abençoar a Vida do Aqui Se Faz O Que Não Paga Espero que vocês gostem, foi um vídeo preparado com muito carinho, com muito amor Pra mostrar pra vocês que vocês são capazes, que vocês podem decorar a sua casa Que vocês podem até mesmo ter uma renda extra aí, tá bom? Veja o vídeo, compartilhe, Aqui Se Faz O Que Não Paga Fala aí meus amigos, sou Flávio Kitabase do canal Aqui Se Faz O Que Não Paga Tudo bem com vocês? Gente, estou muito feliz, glorificado seja o nome do Senhor Nosso canal conseguiu abençoar aí a primeira família de 2019 Quero agradecer a todos vocês que nos apoiaram Vocês que torcem pelo canal, que oram pelo canal Vocês que de alguma maneira nos ajudaram Doando material, muito obrigado, tá bom? Dizer a vocês que está chegando agora, se sentem em casa Nós somos pessoas muito humildes E a gente acredita muito no ser humano Então a gente tenta fazer tudo com muito amor Com muito carinho, pra que você também avance, conquiste E ajude o seu próximo, tá? Se inscreva no nosso canal aí, compartilhe nossos vídeos A gente está lá no Facebook Isso é muito importante te lembrar, porque Se você falar comigo no YouTube e me mandar foto, não tem como Então, entra no nosso grupo Aqui Se Faz O Que Não Paga E Dê Reformas e Decorações É um grupo muito legal de interação Às vezes, se eu não puder responder Pode postar foto no grupo Porque a gente tem muita gente ali qualificada e vai te ajudar Então, entra lá Faça parte da nossa família Porque lá fica melhor até pra gente ver o que está acontecendo na sua casa Quem a gente souber, a gente vai falar com você Quem a gente não souber Eu tento pegar suporte com quem é da área aí Nós temos engenheiro químico, arquiteto, engenheiro civil Que sempre nos ajuda, que ama o projeto E quando eu não sei o que eu faço A gente pergunta a eles, tá? Deixa eu falar sobre algo legal, gente Vou falar sobre textura Eu já tinha feito post no nosso Facebook E muita gente querendo saber sobre textura E até mesmo ganhar dinheiro com isso Como vocês sabem, eu estou fazendo aqui em casa uma garagem E eu quero fazer algo bem legal Porque vai ser nosso cantinho da família Como eu fiz a minha churrasqueira Então, estou usando dois produtos top Que eu não sei se você conhece Um eu tenho certeza que você já ouviu falar Que é o cimento queimado Muito bom E nós temos o aço cortem Que é algo extraordinário Lindo, maravilhoso Quando eu vi algumas fotos no Facebook E até aí no Google Eu falei assim Caramba, que produto bonito E fui pesquisar E tudo que eu faço aqui em casa Eu faço orçamento Para você ter noção Um metro do aço cortem Gira de R$65,00 a R$100,00 Ou metro Para a pessoa ir na sua casa e aplicar Gente Então vamos lá Eu vou ensinar a vocês A fazer a aplicação de graça Eu vou te ensinar o canal Para comprar No melhor preço E você pode aí também Trabalhar e ganhar uma renda extra Na sua casa O que é melhor do que isso? A gente está iniciando Uma parceria com a igreja Maravilha de Maricá De cursos de gesso Instalação de placa E agora a gente vai também Iniciar o curso de textura Então a gente tem o suporte De algumas empresas E a gente tem também Pessoas da área Que estão nos ajudando Nos ensinando em algum macete E como deve ser aplicado Mas ó Eu estou aqui com um produto Da Texturicia Um produto muito bom Vou deixar o telefone aí E o site deles É um dos canais É uma das empresas Que está apoiando o nosso projeto Então não deixe De fazer contato lá com eles Primeiro Antes que você Passa o orçamento Em outro lugar Vale muito a pena Um produto de qualidade Um produto muito bom Vai dar Um destaque na sua casa E tem uma função muito legal Que não sei se você sabe É hidrorepelente E é antimofo O que é isso Flávio? Você tem uma parede Que está vindo chuva Está dando umidade Na parte de dentro Você aplicando a textura Do lado de fora Você vai combater isso Porque cria uma camada ali E vai resolver O teu problema Totalmente Outra coisa é antimofo Por que é antimofo? Porque você sabe Que o mofo Vem dar umidade na parede É uma coisa ruim Para o seu filho Para você Pode trazer Problemas de saúde Então vai te ajudar Nisso também Então muito bom Gostei muito do preço Comprei esses dois E comprando esses dois Tive o prazer De falar Com uma das donas Da empresa E ela gostou muito Do nosso canal Entendeu a visão do canal E ela me deu um catálogo Aqui Eu vou colocar Eu vou colocar As fotos De todas as texturas Que ele tem Gente Mas olha só Olha que coisa Olha que coisa linda São texturas fáceis de aplicar São valigrafiadas Deixa eu escolher mais uma aqui Top Que é o que eu gosto São texturas Para a fachada Para a parede Para a frente da sua casa Eu acho que vale muito a pena Você fazer um contato Lá com eles E vocês ficarem sabendo É Sabendo Tipo de textura Aplicação Quanto que rende Olha isso gente São diversos aqui Me deram muito Muito catálogo Olha isso aqui Está vendo Então O que é isso Eu vou ensinar vocês A fazer todo tipo de aplicação Eles tem grafiato Aqui de primeira linha Eles tem outro produto Isso aqui É uma textura Não sei se vai dar para ver Ela tem um brilho Tipo glitter Então Eu acho que vai ser muito legal Primeiramente Que vai ser um curso grátis Que eu vou dar para vocês Segundo Que eu vou ensinar vocês Que pode sim Ter uma casa bonita E você mesmo pode fazer Com seu marido Com sua esposa Com seus filhos E terceiro Que é uma das coisas Que eu tenho Ficado muito feliz Nós temos milhares de pessoas No nosso canal Que já estão ganhando Uma renda extra Com nossas dicas Tudo isso é para honra e glória do Senhor Flávio não é nada A Carla não é nada Meus filhos não são nada Todo entendimento Todo conhecimento Que tem nos dado é o Senhor Isso eu posso te afirmar 100% Nada disso aqui Eu trabalhei E eu tenho avançado Então Como eu ia falar sobre textura Fiquei prometendo a vocês aí Eu não posso deixar de falar Dessa empresa aqui Que é muito top Gente Estou te falando a verdade O produto aqui já é bom O preço é maravilhoso O atendimento é ótimo E Alguns desses produtos Que ele tem Não tem nem como Você fazer macete Por isso que eu falo Até porque é uma textura Que é trabalhada Para fazer hidrorepelente Então Já vai combater a umidade Na sua parede E além disso Tem outros agentes químicos Que você Vai ter aqui nesse produto Que vai te ajudar muito Tá bom? Então Vou te mostrar agora aí Algumas fotos A gente vai aplicar A gente vai fazer a textura Com aço cortem Tá? No próximo vídeo Eu vou estar ensinando vocês Como é que faz na parede Outra dica legal É o seguinte O aço cortem Você não precisa aplicar selador A parede pode estar No próprio reboco Olha que legal Olha qual nome é que você vai ter Então você não tem que aplicar selador A parede pode estar no reboco E você pode aplicar o aço cortem direto Eu vou botar a foto do aço cortem aí Que de repente você não sabe o que que era Então Olha Já estou voltando Olha o aço cortem aí Tá vendo? Coisa de louco lindo Esse produto A aplicação dele gente Custa em torno de 65 reais A 110 reais Eu fiz alguns orçamentos Olha só Tu aprende a fazer isso Tu compra o produto E faz Tu vai ver a facilidade que é E vou ensinar pra vocês Uma técnica Que não é do Brasil Eu tive o prazer De falar com o cara Da Itália O cara me ensinou Todo o passo a passo Eu doei tempo Pra aprender isso Pra ensinar pra vocês Então Eu não achei no YouTube Se tiver alguém aí Pô desculpa Você vai aprender A fazer uma textura Travertino Que é mais diferente Do que tem aqui no Brasil E você vai aprender A fazer uma textura Que se chama Pedra escapala Pietra escapala Que na verdade Traduzindo É pedra dividida Então Vale muito a pena Esse curso Vai ser de graça A gente tá tendo aí agora Um apoio Da textura em si Não deixem de comprar Um produto de textura Antes de ligar E de conhecer Eu acho que vocês vão gostar Tá bom O atendimento foi muito bom A Angela Poxa Teve um carinho muito Ela entendeu O nosso projeto De abençoar vidas E ela mandou Esse catálogo aqui Falando Até alguns preços De serviços De mão de obra Que geralmente é cobrado E ela falou Flávio Se a pessoa Se enganjar nessa área Vai se dar bem É porque a gente precisa De alguém pra divulgar Então eu tô aqui pra divulgar E pra ajudar vocês Vou fazer aqui na minha casa Eu sei que vocês vão querer saber Como é que é Então eu tô só Niversos tipos de textura Espero que vocês gostem É um videozinho bem rápido Pra que você já fique aí No stand-by Esperando Passa pro maridão Passa pra família Vizinho, amigos Fala Ó, tem um cara Que vai iniciar isso Vale a pena Pra decorar sua casa Pra ganhar uma renda extra É isso aí Aqui se faz o que não paga Deus abençoe vocês Não se esqueça De compartilhar nossos vídeos A gente faz isso aqui Com muito carinho Hoje é sabadão Dia 9 de janeiro de 2019 E eu tô aqui Pra dar bastante dica pra vocês Minha esposa já tá ali Fazendo um vídeo Pra ensinar a rejuntar Placa de gesso Que a gente tava prometendo Ensinar a pintar Placa de gesso Ó Ó quanta coisa Boa vai acontecer Valeu gente Deus abençoe Que se faz aqui no paga Entra no site da Textura IC Eles estão lá no Instagram Eles estão lá no Facebook Tá bom? Entra lá que vale muito a pena Os endereços ficaram tudo aí Fica na página Tchau